O que foi? 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 Gente... Cata se olha aqui. O que foi? Certo. Então, algumas coisas que eu nem sabia. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Agradecer muitíssimo ao Festival do Rio, Ilda, Valguia, Vilma. Parabéns por mais essa realização. Esse festival é um festival no nosso coração, na nossa cidade. Obrigada pela reforma do Odeon. O nosso Maraca, como diz o Pedro, Maraca é o cinema nacional. Queria dizer que não está fácil fazer cinema no Brasil, mas como é que está fácil no Brasil atualmente? Mas, para a gente conseguir chegar até aqui, é importante que a gente fale um pouco dos nossos parceiros, das empresas, das pessoas que apoiaram e que fizeram muito derrubadas para as pessoas na tela, para todo mundo ver. Então, queria começar agradecendo aos nossos co-produtores, a Globofilms, que desde o começo do projeto, em membrilhão, acreditou no nosso filme, que entrou junto com a gente. Ao Terecim, que entrou em um momento fundamental para a conclusão. A Camila da Estrada de BH, que foi a nossa aterrida co-produtora Nogueira, na pessoa do André Carriga e da Juliana Nogueira. Agradeço demais a parceria de vocês. Me queria também agradecer muitíssimo a uma empresa muito especial, que é a Energiza. A Energiza, a gente tem há um monte de muitos anos de apoio no cinema, e muito mais de dinheiro do que apoio financeiro. A Energiza incentiva e cria povos autobesuais pelo país. E a gente teve o prazer de ter um relacionamento com um deles, que é o povo autobesual na zona da mata. Nós formamos nas cidades de Cataguases e Neoportina. E foi uma felicidade, como a gente teve recebido, não só com carinho e afeto, mas também com profissionalismo e dedicação. Quero agradecer demais, no nome do César Pila, o apoio e o apoio do POR, e a honra a essa parceria da Energiza e do POR Autovisual. Quero agradecer a patrocinadora POR, aos governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, através das suas leis de incentivo. E dizer que é muito especial a gente estar aqui neste momento, neste lugar, no ADON, no Festival do Rio, e principalmente neste momento do país. Um momento em que a gente vai decidir qual é o rumo que esse país vai ter. A gente vai saber o que a gente vai dizer, o que a gente quer. Estar aqui em diante de vocês, pessoas que te amam, nossos amigos, nossos aviados. Energiza, a manhã que eu vou te educar aqui. A gente estava com a irmã e a irmã de Caraguá. O que você tentou? Como você tentou? Timo 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 Timo! Timo Timo! Timo Timo! Legenda Adriana Zanotto